Olha, sobre a chuva que atingiu a cidade Virgolândia, no Vale do Rio Doce, a gente mostrou há pouco aqui, né? A Prefeitura mandou uma nota pra gente. Obrigado à turma aí, viu? A Prefeitura de Virgolândia. Muito obrigado mesmo por nos responder aqui há tempo, né? Nessa edição ainda. A Prefeitura esclareceu em um vídeo publicado nas redes sociais que disponibilizou funcionários do setor de obras da administração municipal para ajudar a população na reparação dos danos materiais e estruturais resultantes do desastre ambiental que afetou a cidade nessa quinta-feira, né? Acaba sendo um desastre climático, né? Mais climático do que ambiental, né? Segundo a administração, choveu o dobro do que era esperado. O apoio é dado em conjunto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, tanto na limpeza urbana quanto na desobstrução de estradas e outras áreas. Mas a Prefeitura também garantiu, através da nota, que a assistência será dada a todas as famílias que tiverem transtornos, tiveram transtornos por causa das chuvas. Então, você que ainda não recebeu a visita da turma da Prefeitura aí, pode ficar certo pela nota que alguém vai te visitar aí, né? Faça contato, né? E peça o socorro.